Obrigado, mas hoje, sobre as bênçãos de São José, patrono da Igreja Católica, né, tá dando tudo certo, viu? Eu chamo pra cá, para a gente entrevistá-lo, pra gente bater um papo bem legal, o padre Ayrton Salles, paroco de Nova Cruz. Muito boa noite, padre Ayrton. Boa noite, Wallace, boa noite, Michael, boa noite a todos os ouvintes da 87.9 e também os internautas que estão nos acompanhando. Com chuva aqui em Nova Cruz hoje, viu, Wallace? Não sei se aí em Santa Cruz tem chuva também, mas aqui na paróquia foi um dia de chuva para nós. Uma neblininha, como diria o bom e velho sertanejo, lebrinando por aqui, levemente, mas a gente tá num clima bem gostoso. E um dia muito importante, hoje, pra crença do sertanejo, né, que eu falo que chove no dia de São José, quer dizer que é um ano de fartura, um ano de muitas chuvas, né? Aqui em Santa Cruz, padre, não sei se conta, porque deu uma neblininha, vamos contar que choveu, já que grande parte do estado choveu, né? Bossoró, o senhor tá falando de Nova Cruz, então, graças a Deus, choveu e esperamos que seja um ano de muita... nos chuvas, pra gente, né? É bom sinal para o sertanejo, viu, Maicon? Garantia da canjica do São João. Se chove no São José, já planta o milho, tá? Garantia da canjica do São João, tá bom? O padre já tá de olho na canjica em junho, né, padre? Já tá se preparando, então. Ainda vão plantar o milho, né? Olha só, hoje a gente aqui nesse bate-papo, 19 de março, dia de São José, daqui a pouco o senhor tem programação lá na matriz da Imaculada Conceição, aí em Nova Cruz, mas aqui para os santacruzenses, a gente queria bater um papo pra saber, o padre Ayrton deixa a paróquia em 2006, né, em 2006, né, isso? E quando ele sai da paróquia, ele segue por outras. Como é que foi, ele segue a sua missão, né, por outras paróquias. Como é que foi passar esse tempo aqui em Santa Cruz e, na sequência, a sua missão por outras cidades? Na verdade, Wallace, eu deixei em 2009, né, eu cheguei em 2003, permaneci até 2009 e saí para a catedral de Nossa Senhora da Apresentação em Natal, né, e depois Areis, agora já estou em Nova Cruz, né, o percurso é grande, a gente não para, né, mas passar por Santa Cruz foi um marco na minha história, né, obrigado, meu Maicon, você estava dizendo aí, que ainda falam em mim, ainda perguntam por mim por aí, mas foi um marco na minha história também, passar por aí, conhecer a impressionante devoção à Santa Rita de Cássia, né, que é muito própria da cidade de Santa Cruz, da região do Prairi, e foi um momento muito bom para mim, né, eu só tenho a agradecer e louvar a Deus por todas as realizações, todos os bons momentos, toda a evangelização, todas as amizades que eu pude viver nos meus seis anos e quatro meses aí em Santa Cruz e guardo no coração, com certeza. Ô, Pagai, eu acho que foi durante a sua passagem aqui em Santa Cruz que começou a construção da Santa Santa e também que ela foi inaugurada, né, quando chegou para você, foram te apresentar, ó, nós temos aqui um projeto para a construção do alto de Santa Rita, qual foi a sua primeira reação, qual foi o seu, o seu pensamento ao chegarem para você com esse projeto? Na verdade, na ocasião, era o prefeito Pombaí, né, e aquele terreno pertencia à igreja, e o prefeito me procurou, porque tinha a pretensão de escrever o nome, Santa Cruz, como nós temos aí, eh, em Cuité, na Paraíba, como tem Hollywood, e ele queria colocar essas letras, mas, eh, eu, eu pensava numa coisa mais religiosa, né, e, e eu dizia para o prefeito, mas se é o terreno da igreja, se é hoje já um símbolo religioso, que era o cruzeiro, eh, depois o Monte Camelo, eh, desde o início da, 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 do povoação, aquele monte, eh, tomou uma, uma dimensão, um aspecto religioso para o povo, e aí eu dizia, não pode ser uma coisa religiosa, e na ocasião, eh, estava no ano 2000, ali, a canonização de Santo Antônio, do Frei Galvão, né, o primeiro santo brasileiro, e a Veja publicou uma reportagem com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, dizendo, fazendo uma análise das devoções do Brasil, e Santa Rita era o quinto lugar de devoção no Brasil, ela ocupava o quinto lugar, Santa Rita, naquela ocasião, no ano 2000, só perdia para Nossa Senhora Aparecida, no feminino, né, depois outros santos estavam, e aquilo me chamou muita atenção, né, poxa vida, e no Brasil não tem um santuário, assim, de porte para Santa Rita, assim, da quinta devoção, é preciso investir nisso, e aí falei sobre isso, não é, e depois, um certo tempo depois, alguns poucos meses, creio, então ele chegou com aquele projeto, que eu achei grandioso, como é que a gente vai construir uma coisa dessa, né, então a primeira reação foi justamente essa, primeiro eu queria que fosse um monumento religioso, que como igreja, a gente concordava na utilização do terreno, né, para um monumento religioso, e aquela coisa grandiosa, aquela obra maravilhosa, essa que vocês têm aí, que realmente marca a União do Norte hoje, no turismo religioso, né, a Santa Rita, o santuário de Santa Rita. Padre, em Nova Cruz, o senhor chegou numa cidade que, na minha opinião, chegava até a pensar que São Sebastião era o padroeiro de Nova Cruz, pela dimensão da divulgação de São Sebastião, mas eu já observo hoje que a Imaculada realmente tomou a frente, Maria passou a frente, e realmente dessa impressão de padroeira, existia um trabalho pastoral na chegada de Nova Cruz nesse sentido, ou na verdade, naturalmente, isso foi se construindo aí? Nova Cruz é da Imaculada Conceição, antes até de ser Nova Cruz, né, quando o nome ainda era antessolada, já tinha a Capela do Nosso Senhor da Conceição, é anterior, inclusive, à emancipação política, ao próprio nome da cidade. Inclusive, Wallace, você sabe, não sei se Michael sabe aí, e os ouvintes, principalmente aí de Santa Cruz, da região do Tairi, que nós devemos o nome Nova Cruz a vocês, né, o Frade, que chegou aqui, Frey Serafim de Catânia, fazendo uma missão, tinha passado por aí, e ele chegou aqui, tinha uma maldição da antessolada que assombrava o povo, e que, inclusive, era o nome do lugar. E o Frade fez uma missão e disse, vocês não podem ficar numa maldição, o nome do lugar não pode ser uma maldição, não pode causar medo a vocês. mandou buscar Ramos de Inharé, de Santa Cruz, e trouxe pra cá, fez o cruzeiro, colocou esse cruzeiro aqui num monte, não tão alto como aí o de Santa Rita, mas um monte que hoje ele foi tomado pela cidade, então tá o marco zero da cidade, e ali ele disse, como lá é Santa Cruz, a gente não pode repetir aqui Santa Cruz, então vamos colocar Nova Cruz, né, e temos o nome Nova Cruz, que vem a origem aí para o nosso nome aí de Santa Cruz, né. E a Imaculada foi sempre a padroeira, mas a igreja matou, está construída aqui bem pertinho do rio, nós ficamos aqui a margem do rio, inclusive em algumas enchentes do passado, a igreja foi inundada, né, tomada de água, porque o curio matou nas suas enchentes, que hoje estão bem mais escassas, né, causava isso. E a cidade toda cresceu para um espaço que era chamado o Alto do Cruzeiro, olha as identificações, né, era chamado Alto do Cruzeiro, que lá foi construído na igreja São Sebastião, e então tornou-se o Alto de São Sebastião. Esse Alto de São Sebastião é hoje um centro vivo da cidade, todo o comércio está lá, a feira está lá, então tudo se volta para o Alto de São Sebastião, por isso a festa São Sebastião, ela toma essa dimensão tão grandiosa, porque ela está lá no centro onde hoje a vida de Nova Cruz acontece. E nós da Matriz ficamos aqui um pouquinho escanteados mais no início da cidade, no centro histórico, mas eu concordo com você que hoje a Imaculada, ela tem voltado com muita força, né, ela tem voltado, a gente inclusive tem investido bastante, na festa a gente faz um investimento maior, não é, em termos de atividades pastorais, de mobilização da cidade, e eu já vejo que tem retornado, porque a geração mais antiga, né, os veteranos, eles têm mais ligação com São Sebastião. A turma jovem, ou com São Sebastião não, com a Imaculada Conceição, e a turma jovem já é muito São Sebastião, porque já vai nascendo nesse momento que Nova Cruz está migrando ali para o Alto de São Sebastião, já bem estabelecido. Só para o pessoal compreender, é como se São Sebastião fosse a Igreja Matriz aqui em Santa Cruz, né, mesmo no centro ali, no epicentro da cidade, né, é isso, padre? Para quem não conhece Nova Cruz, né, é como se estivesse no centro aqui em Santa Cruz, né, na Matriz. Exatamente, é isso mesmo, está bem comparado aí. Padre Aeta, a gente sabe que até essa semana a gente começou o nosso hall de entrevista na segunda-feira discutindo sobre comunicação católica, né, e foi uma entrevista muito boa, uma discussão muito boa, e você, o seu trabalho, você também tem um trabalho ligado à comunicação muito forte, né, me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi já na sua passagem aqui em Santa Cruz que tivemos uma ligação maior da Igreja com a comunicação, a própria Igreja participando diretamente de programa de rádio e começando esse trabalho que continua aqui em Santa Cruz. Aí em Nova Cruz, da mesma forma, né, e a gente vive hoje um momento totalmente de exceção, né, que é essa questão da pandemia, essa questão da luta contra o coronavírus. Então, eu queria saber de você a importância dessa comunicação para a Igreja, né, essa comunicação não apenas no templo religioso, mas também usando dos meios de comunicação para poder levar a palavra para todos que estão ouvindo, para que possam acompanhar. É verdade, viu, Michael, eu comecei, e é interessante, eu entrei nesse mundo da rádio, do rádio, da comunicação no rádio, aí, né, em Santa Cruz, Santa Cruz foi a minha segunda paróquia. Então, eu comecei aí, agora, onde eu espaço, eu pego logo a rádio, citei rádio comunitária, citei rádio, vou logo com a rádio e me jogo, me lanço nesse mundo da comunicação. O contato com as pessoas, o que a gente pode fazer, toma, assim, uma dimensão muito maior, né, no aspecto de participação da comunidade, de conhecer e tornar-se conhecido, de evangelizar, de colaborar com o crescimento da cidade. Então, sem dúvida alguma, a comunicação é fundamental para isso. Basta ver, né, Wallace, agora, se não fosse as pastorais de comunicação na Igreja Católica, nesse período da pandemia, meu irmão, eu não sei o que seria. Graças a Deus, aqui, a Pascô tem um trabalho muito bom, o Wallace já pôde estar aqui com a gente, dando apoio aqui à nossa equipe, mas tem um trabalho muito bom e ajuda demais, olha, foi a atividade da Igreja, nesse sentido, agora com a Pastoral da Comunicação. E, nesse tempo da pandemia, eu creio que a Igreja pôde colaborar, está podendo e deve continuar investindo nisso, nesse aspecto de acompanhar, de estar junto, de orientar, de ser uma força motivadora, né, de correção para quem precisa se converter no sentido daqueles que estão à frente, daqueles que tomam as decisões, daqueles que vão, e também daqueles que precisam participar de tudo isso. Essa pandemia, ela só poderá ser vencida realmente com uma comunhão muito grande de todo mundo. Não adianta ter decreto que as pessoas não cumpram, não adianta cumprir decreto se a turma que coordena e governa as coisas também não investe, e eu acho que tem que ser uma parceria, a comunicação é de fundamental importância, e a Igreja tem que estar dentro disso. A Igreja precisa realmente participar deste momento. Padre, o senhor viu chegar março do ano passado, assim como muitos padres da nossa arquidiocese, e também pelo Brasil todo, e tem que fechar as portas. Eu acredito que, ontem eu comentava isso aqui numa entrevista, que eu acho que nem naqueles filmes, naquelas séries mais loucas possíveis, a gente olhava e dizia, não, isso aqui é teoria, é ficção, é tanto que é ficção científica, né, e de repente a gente está diante dessa realidade. Como foi para o Padre Ayrton chegar numa celebração, encontrar a matriz vazia, inclusive o senhor foi um dos primeiros padres, junto com a equipe da Igreja, a colocar fotos ali nos bancos, e acredito que aquilo ali foi também impactante até para a celebração. Como é que foi encarar esses meses fechados, e agora a gente voltando novamente a ter que fechar as igrejas? Hoje, exatamente, está fazendo um ano que nós celebramos antes aquele fechamento das últimas missas, foi no dia de São José. Nós temos aqui duas capelas de São José, e a gente celebrou nessas duas, e já tinha sido decretado pelo Assumismo, que no dia 20 deveria realmente fechar as portas e passar as missas sem a participação dos fiéis. Chocante, Wallace, chocante. É uma coisa assim, para nós, padres, meu Deus do céu, como é que... Ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Não tem ninguém, não pode vir ninguém. Eu, inclusive, como estou aqui, posso falar do povo do Nova Cruz, achei o povo do Nova Cruz assim, espetacular. A gente esperava que as pessoas insistissem, que houvesse o que quisesse, não, tem que celebrar essa missa, eu preciso que tenha isso, tem que haver aquilo. Mas, um comportamento espetacular do povo, de compreensão, né? O Wallace, a Semana Santa, no ano passado, a gente celebrar sem ninguém, sexta-feira da paixão, aquele dia concorrido, todo mundo vai à igreja, até quem não vai, até quem não vai, na sexta-feira da paixão, vai. É um dia. Tudo fechado. É uma coisa impressionante. Eu lamento que agora a gente vai ter que passar por isso novo, porque o novo decreto já determinou, nós teremos mais de uma Semana Santa sem a participação dos filhares. É realmente algo chocante, é algo que a gente não podia imaginar, e que, com certeza, traz uma reflexão dentro do coração de cada padre, de cada fiel, sem dúvida alguma, este fechamento. É até uma pergunta, uma curiosidade, Padre Neto. Eu sei que cada pessoa, cada ser humano encara de uma forma. Mas a gente sabe que os padres, normalmente, eles passam seis anos na localidade, às vezes tem uma renovação, né? E muitas das vezes mudam, né? Você mesmo mudou nos últimos dez anos de algumas paróquias, né? Já fez vários trabalhos. Como é que o padre encara isso? Porque você passa seis anos em uma comunidade, você se liga muito àquela comunidade, né? Você já é parte daquela comunidade. E você se mudar, e isso ser corriqueiro, como é que o padre encara isso? Como é que você encara isso, né? E se nos primeiros dias do trabalho na nova comunidade, isso é mais difícil, porque você ainda sente falta de onde você estava? Michael, a nova geração dos sacerdotes, eu estou me considerando nessa nova geração, nós somos formados já encarando isso com muita naturalidade. Os padres, um pouquinho mais atrás que a gente, eles não admitiam muito isso, não eram formados para isso. Era aquela coisa do padre que chega na paróquia, que vive a vida das famílias daquele lugar, que passa a fazer parte da história daquele lugar, e ali ele vai ficar. Então era muito mais difícil uma transferência naquela ocasião, né? Agora não. Eu nunca repetei, Michael, a minha provisão, o meu mandato, nunca repetei. Onde eu passei mais tempo foi aí, né? Aí eu passei seis anos exatamente em Monte Alegre, minha primeira paróquia, e seis anos e quatro meses aí. E de lá para cá, nenhuma vez, não cheguei nem a seis anos ainda em nenhuma, né? Agora eu vou fazer quatro anos que estou aqui em Nova Cruz. Então, minhas passagens têm sido muito rápidas, pelas paróquias. E eu encaro com muita naturalidade, deixo muitas amizades, não cortamos as amizades. É claro, a gente não fica mais na cidade, não faz parte da vida ali e tal, não está presente, vivendo todos os momentos, mas as amizades permanecem, nos enriquecem. Isso, isso para mim é muito bom. Posso, devo, confessar a você, e confessando a você, nessa ocasião, eu estou confessando a eu, a muita gente, que foi muito difícil, arei-se para Nova Cruz. Não foi fácil. Eu acho que a gente vai envelhecendo um pouquinho, vou fazer cinquenta esse ano, né? A gente vai envelhecendo, e parece que a gente quer, sabe, se acomodar mais, se encontrar, precisa de uma segurança mais de pessoas já conhecidas, conquistar tudo de novo, vai ficando mais difícil. Quando a gente é mais novo, é aventura, a gente encara, a gente vai, mas a idade deve sinalizar alguma coisa nisso. Eu já começo a compreender meus padres e irmãos, mais idosos, que dizem, daqui não quero sair, daqui não quero sair, porque a gente tem que começar tudo de novo. É uma nova cidade, novo povo, nova gente, novo estilo de ser igreja, e a gente tem que começar tudo de novo. E eu sofri mais, porque eu saí da minha terra natal, né? Eu tive uma graça, eu sou natural de Arens, tive a graça de ser paroco da minha terra, com meus pais vivos, minha família, todo mundo lá. Então, isso foi muito, foi um reencontro com o meu povo, com a minha gente. Nem sempre o padre tem essa graça. E ser padre na sua própria cidade, na sua própria terra. Eu tive essa graça, e foi maravilhoso, foi muito bom. É engraçado, viu? Eu, quando eu tinha 16 anos, eu saí de Arens, deixei a casa dos meus pais, e a minha primeira cidade foi aqui, porque o seminário menor era aqui. Eu morei aqui há 30 anos atrás, começando meus estudos. E quando eu vim, naquela época, meu Deus, era desbravando o mundo. Mas, mais uma vez, eu tive que sair de minha terra para Nova Cruz, e foi bem mais difícil, né? Foi bem mais exigente. Então, somos formados para isso. eu encaro bem, mas entendo que, com o passar dos anos, a gente vai ter que parar em algum lugar. A gente vai ter que parar, né? Porque não dá para estar se conversando sempre, a gente se firma, e é próprio da idade, e a gente querer também permanecer em algum lugar. Isso dá mais segurança para a gente também. Eu sei que o senhor tem compromisso daqui a pouco. Eu vou até encerrar a minha última pergunta por aqui, que é o seguinte. O senhor falou dessa questão dos padres realmente depois, com a certidade, fixarem em um lugar, né? Tanto que a gente já sabe que algumas paróquias são imexíveis, de certa forma, assim, porque o padre já está perto, já, como é que se diz, de encerrar aquela sua missão à frente da administração de uma paróquia, né? Mas aqui o senhor vivenciou isso com o Monsenhor Raimundo. Inclusive, muitas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas aqui, que lembram muito da sua amizade com o Monsenhor Raimundo, que foi uma parceria muito boa de acompanhar. Eu, enquanto fiel da igreja, sempre percebi esse carinho e lembro muito do funeral dele, que o senhor estava lá com o boné do Flamengo, com o boné do Flamengo. E, na verdade, acho que é difícil um vascaíno colocar um boné do Flamengo, viu? Mas, naquele dia, o senhor estava em real ali, respeito e homenagem àquele homem que o senhor acolheu quando chegou. Como foi essa experiência dessa amizade, já que o senhor falou dessa questão dos padres, né? Mais antigos. E esse seu relacionamento quando chegou aqui em Santa Cruz de acolhimento e proximidade com o Monsenhor Raimundo? Foi a segunda experiência. Quando estava em Monte Alegre, Monte Alegre pertencia a São José do Mipibu, não era ainda uma paróquia independente. Em São José do Mipibu estava o Monsenhor Barros, que passou 53 anos para o que diz São José do Mipibu. 53 anos só lá naquela cidade, né? E foi uma convivência maravilhosa comigo. Ele morreu quando eu estava lá. Eu seputei na igreja também, com os funerais. Então, talvez por isso eu tenha ido também para Santa Cruz porque Dom Heitor, nosso serviço emédito, tinha uma atenção muito especial com o Monsenhor Raimundo. Eles eram amigos, tem até uma coisa interessante que eles nunca disseram porque, quem sabe o Dom Heitor me diga um dia ainda, que os dois se chamavam de Raul. Coisa interessante. Acho que foi alguma coisa do seminário que o Dom Heitor chamava Monsenhor Raimundo de Raul e Monsenhor Raimundo chamava Dom Heitor de Raul. Raul, 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 Raul. Os dois se tratavam com Raul e ninguém sabe por quê. Então, ele tinha uma intimidade muito grande e quando Dom Heitor me nomeou para Santa Cruz, ele disse, você vai cuidar do Monsenhor Raimundo. Eu não quero que o Monsenhor Raimundo sofra. Você vai cuidar do Monsenhor Raimundo. Então, assim, eu vinha com a missão, eu posso enfrentar alguma dificuldade e passar por alguma, mas eu vou cuidar do Monsenhor Raimundo. Então, eu fiz de tudo para que o Monsenhor Raimundo tivesse dias felizes, íamos a várias refeições na casa dele, não deixávamos passar nenhuma data de aniversário, de qualquer coisa, era razão para a gente inventar um almoço, criar alguma coisa para ir para lá com ele, com socorro, com Fátima, com aquela turma e ele ria muito. E logo depois que eu cheguei, ele chegou também para me auxiliar o padre Vicente e o padre Vicente gostava muito de contar as piadas que ainda gosta e Monsenhor Raimundo ria demais das coisas do padre Vicente e, então, assim, foi muito bom, foi muito bom, né? A convivência foi sempre muito boa, aí ele brincava comigo com relação a isso, você é um padre bom, mas tem uma coisa que não presta, é o seu time. Naquela ocasião do Flamengo, para não dizer que é bom de tudo, você tem esse time que você não presta. Então, ele brincava com isso e foi uma coisa muito boa. Os 12 dias que o Monsenhor Raimundo passou na UTI, o padre Vicente ficou aí tomando conta da cidade, eu fui lá para o hospital, fiquei lá o tempo inteiro, na hora do Monsenhor Raimundo morrer, veio uma pessoa da UTI e disse que ele está morrendo. O senhor quer ir? E eu fui. Ele estava com infecção generalizada, estava todo isolado, o lugar que ele estava na UTI era todo fechado de vidros, para transmitir para outras pessoas e a gente ficou do outro lado, eu rezando, eu rezando e o médico ficou ao meu lado até que... Então, foi algo muito forte, né? E eu também tenho que agradecer porque o Monsenhor Raimundo é um grande testemunho de padre e de vida, não é? E a gente... Deus nos deu essas coisas boas, não é? Eu lembro de um dia que eu levei o Monsenhor Raimundo com o Redito do Clero, lá em Pernambuco. A gente foi... E eu tinha que arranjar uma enfermeira para todo dia vir aplicar a insulina dele, que aquilo tinha que ser diário e a gente ia encaminhando aquelas coisas e fazer a comida dele, colocar no prato, preparar. Tudo foi muito bom, foi muito fraterno, foi muito fraterno, né? Não foi difícil cuidar do Monsenhor Raimundo. O pessoal dizia, ah, Monsenhor Raimundo é duro, Monsenhor Raimundo... Não foi difícil para mim cuidar. Respeitando todas as dificuldades, eu lembro, Alas, que eu ia celebrar, concelebrar com ele na igreja de Nossa Senhora das Graças, junto com o Nigo Monta, aquela missa do domingo à tarde era dele, mas a gente ia e a gente presidia. Então, um padre preside, o outro auxilia. Tem uma hora, depois da hora do ofertório, que o padre que auxilia prepara o altar, coloca a hoxa, coloca o vinho no cálice e tudo e chama o presidente para consagrar. E, às vezes, ele ia e passava pela cabeça dele que ele não estava presidindo. Eu estava lá sentado esperando que ele chamasse e daqui a pouco eu já estava rezando, fazendo tudo. Naquela hora, eu passava assim, vamos se ligar. E ele seguia com a missa, ficava uma missa com dois presidentes, sabe? E eu não ia lá dizer, Monsenhor, sou eu que estou presidindo. Não, Monsenhor, eu tenho... Para mim, pronto, ele vai agora. Ele vai até o fim. Às vezes, ele percebia que tinha feito isso, aí olhava sem jeito. Eu disse, vai, vai, vai. Às vezes, ele nem percebia que tinha feito isso e daí na ramei você estava tudo bem. Então, respeitando essas limitações próprias da idade e tudo aquilo, foi maravilhoso, foi muito bom. Desde já, agradecendo também sua presença, padre Aeto. Muita gente, olha, aqui na rádio, o WhatsApp, pegando fogo, no bom sentido, aqui nas redes sociais, muitos comentários, então, assim, dá para notar o carinho que as pessoas têm por você. Você estava falando de Monsenhor Raimundo, então, para encerrar a minha última pergunta, eu queria falar sobre os jovens. Você que tem uma ligação muito forte com a juventude, principalmente, na igreja. como é que está o jovem hoje em dia? O senhor percebe que o jovem está cada vez mais próximo da igreja, está cada vez mais distante? Como é a sua percepção sobre o jovem com a igreja hoje? Eu acho que os jovens estão mais abertos, viu, Michael? Alguns padres discordam, acham que não, mas onde eu vejo dificuldade de participação dos jovens na igreja, nas atividades, nos ministérios, nos grupos, é muito mais o fato daquela igreja local não se adaptar ao estilo jovem, acolher o jovem como jovem. Você não pode querer trazer os jovens para a igreja transformando-o imediatamente numa pessoa adulta ou até idosa. Então, o jovem tem um jeito próprio de ser, então para trabalhar com eles a igreja tem que ir ao encontro deles e entender que tem muita coisa própria da juventude que talvez a gente nem tenha mais, nem mantenha mais e talvez até nos incomode em alguma coisa mas a gente tem que lembrar que eu já fui jovem, eu era assim também, eu tinha também isso aí, eu agia dessa forma, a maneira de se comportar, de organizar, de fazer as coisas é diferente. E eu acho que os jovens hoje são muito abertos para isso, muito abertos, né? Eu acho que Itamar Sácea, teve um tempo que a juventude tinha uma aversão e aí é onde dificulta muito. Hoje, hoje eu não vejo aversão ao sagrado dos jovens, os jovens têm sede, os jovens querem, se você abrir uma portinha eles invadem, vão fazer um trabalho e vão, seguem nos passos deles no estilo próprio de fazer. E hoje tem muitos grupos, né, padre? Tem Segue-me, tem, por exemplo, Shalom, estou falando aqui os que eu conheço muito, tem as novas comunidades, tem vários grupos que, por exemplo, a Pascoma, a Pascoma atrai muito os jovens, né, por essa questão de equipamento, comunicação, rede social, né, atrai muito, isso também acaba fortalecendo, né? É verdade, sem dúvida, né? Está escutando, né, Michael? Ele está logo definido, é causa própria, quer dizer que ele é da Pascoma porque ele é jovem, né? E ele está se apontando, mas é verdade, ele está se apontando, só porque eu baixei o telhado, ó, não está vendo? É verdade, a Pascoma é uma grande porta de entrada para a juventude na igreja, viu, viu, Alas, sem dúvida alguma. E por falar, em Pascoma, tem um amigo da Pascoma, que eu não vou dizer quem é, mas ele está lá na matriz esperando o senhor, que ele está me perguntando aqui no privado, se o senhor com essa idade, já com esse depoimento, será que não já podia ficar direto em Nova Cruz, não, hein? Está perguntando aqui. É, que Deus escute, viu, que os anjos digam amém e que os bispos que chegam aqui na diocese concordem. Eu vou achar ótimo. Eu achei essa uma parte muito importante, essa última parte, os bispos concordem, né? É, lembra até, lembra até, o Alisson, uma coisa que a gente teve offline com o padre Vicente, ele falou a mesma coisa, né? Ele disse, o negócio são os bispos que vão vir. É desse jeito, se eles concordarem, está bom demais. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o senhor tem compromisso agora, não vou me estender muito para atrapalhar a sua programação, mas a gente agradece a sua participação aqui e deixa a casa sempre aberta na hora que precisar e quem sabe em outro momento tem outras conversas, eu acho até, já surgiu aqui olhando um comentário na rede social de Marcos Cavalcante, ele falando, padre Raimundo ainda está a merecer um livro com a sua biografia e colocou, padre Ayrton tem um bom acervo de informações. Ou seja, acho que cabe um dia, quem sabe, a gente fazer aqui uma live falando sobre aí a história de Monsenhor Raimundo, eu acho que ainda podemos chamar até um amigo, padre, chamado Fabinho, que aí é que a gente vai fazer uma boa conversa mesmo, não é, padre Ayrton? É verdade, um abraço, e o Marcos, Deus abençoe você aí, sua missão aí na história de Santa Cruz também. Padre, muito obrigado, muito boa noite, eu quero deixar o espaço agora aberto para o senhor fazer seus agradecimentos, suas considerações finais, muito obrigado por sua participação aqui. Eu é que agradeço, viu, Wallace, agradeço, Maico, me senti muito à vontade, muito em casa, parece que a gente está sentado aqui numa salinha, no centro, conversando só nós três, mas eu sei, e agradeço demais a todos que estão ouvindo aí, pela 87.9, pela comunitária Santa Rita, Deus abençoe vocês, meus ouvintes, Deus abençoe os internautas que estão aí nas redes sociais, da rádio, de vocês também, e que Deus possa derramar muitas graças, se cuidem, fiquem em casa, usem a máscara, cuidem da higiene, usem o álcool 70, façam, cada um faça a sua parte para o fruto ser o melhor possível para todos nós. E pedir a permissão de vocês também para encerrar invocando uma bênção, que Deus possa abençoar esta noite, Deus possa abençoar este povo querido de Santa Cruz e de todas as cidades, lugares onde agora nos escutam, onde pessoas estão colocando suas necessidades e intenções, que por intercessão de Santa Rita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, padre, até mais, até outra oportunidade, se Deus quiser. Se Deus quiser.